E aí, galera! Estão prontos para uma emocionante jornada no mundo do desenvolvimento web? Hoje, vamos desvendar os mistérios do Meristec, uma poderosa combinação de tecnologias que está revolucionando a maneira como construímos aplicativos web. Então, preparem-se e juntem-se a nós enquanto exploramos essa tecnologia de ponta, com um convidado especial que conhece tudo sobre ela. Bem-vindos a mais um episódio eletrizante do Locomania Podcast. Eu sou seu anfitrião, Monclar, e comigo está minha incrível co-apresentadora, Yasminha. Olá, ouvintes! Hoje temos um convidado excepcional conosco, Dara Brajion, engenheiro de software no Facebook. Seja bem-vindo ao programa, Darn! Obrigado a ambos por me receberem. Estou ansioso para mergulhar no mundo do Meristec e lançar luz sobre seu impacto no desenvolvimento web moderno. Antes de começarmos, deixe-me compartilhar uma curiosidade fascinante com vocês. Você sabia que o Meristec tem suas origens no Ministec, que foi outro stack popular de desenvolvimento web? A principal diferença entre os dois é que o Min usa Angular.js, enquanto o Merno usa React.js para desenvolvimento front-end. Agora, não é interessante? Isso é intrigante, Monclar. Então, Darn, vamos começar. Você pode dar ao nosso lindo público uma visão geral do que é o Meristec e por que ele é indispensável no desenvolvimento web? Com certeza. O Meristec significa MongoDB, Express.js, React.js, Node.js. Essas quatro tecnologias trabalham juntas de forma integrada para criar um ambiente de desenvolvimento poderoso e eficiente para a construção de aplicativos web modernos. O Meristec se tornou cada vez mais popular porque oferece suporte a JavaScript de ponta a ponta, tornando o desenvolvimento mais coerente e eficiente. Vamos nos aprofundar no Meristec, começando pelo MongoDB. Você pode explicar o que é e como se diferencia dos bancos de dados SQL tradicionais? Claro. O MongoDB é um banco de dados no SQL, o que significa que oferece flexibilidade e escalabilidade quando se trata de armazenar dados. Ele usa um modelo baseado em documentos, permitindo que os desenvolvedores trabalhem com documentos semelhantes a John em vez de tabelas e linhas, que são usadas em bancos de dados SQL tradicionais. Essa flexibilidade permite ciclos de desenvolvimento mais rápidos, atualizações de esquema mais fáceis e melhor desempenho no gerenciamento de grandes volumes de dados. Passando para o Express.js, qual função ele desempenha no Meristec e como torna o desenvolvimento web mais gerenciável? O Express.js é um framework de aplicação web para Node.js. Ele simplifica o processo de lidar com requisições HTTP e construir apps, que são partes essenciais de qualquer aplicativo web. O Express.js permite que os desenvolvedores definam rotas para diferentes métodos HTTP e as associem a funções de retorno de chamada, facilitando o gerenciamento de vários pontos de extremidade e implementação da lógica necessária. O React.js está ganhando muita tração nos últimos tempos. Você pode nos contar mais sobre ele e como se encaixa no Meristec? O React.js é uma biblioteca JavaScript popular para a construção de interfaces de usuário. Ele segue uma arquitetura baseada em componentes, onde os elementos da interface do usuário são divididos em componentes reutilizáveis. O React.js gerencia eficientemente a renderização de componentes e lida com interações do usuário, proporcionando uma experiência de usuário suave e responsiva. No Meristec, o React.js atua como a biblioteca front-end, responsável por renderizar a interface do usuário e se comunicar com o back-end. Aqui está uma pergunta polêmica para você, Darn. Esse é um ponto interessante, mas acredito que é essencial encontrar um equilíbrio entre o uso de um stack de tecnologia e o fomento à criatividade. Embora o Meristec forneça uma base sólida, ele não limita os desenvolvedores de explorar outras bibliotecas e framework que possam atender melhor às suas necessidades. Na verdade, a flexibilidade do Meristec incentiva a inovação, permitindo que os desenvolvedores combinem diferentes componentes conforme necessário. Eu ouvi dizer que algumas pessoas acham que o Meristec é apenas uma tendência passageira. O que você acha disso, Darn? Eu discordo. O Meristec vem ganhando espaço devido à sua eficiência, flexibilidade e ao forte apoio da comunidade por trás dele. Enquanto tendências vêm e vão, acredito que o Meristec veio para ficar, pois continua evoluindo e se adaptando à paisagem em constante mudança do desenvolvimento web. Esse é um ótimo ponto, Darn. Agora, vamos falar sobre o Node.js. Como ele complementa os outros componentes do Meristec e quais benefícios ele traz para o desenvolvimento web? O Node.js é um ambiente de tempo de execução JavaScript do lado do servidor que permite aos desenvolvedores criar aplicativos web escaláveis e de alto desempenho. Ele utiliza um modelo de I.S., a entrada e saída, orientado a eventos e não bloqueante, tornando-o ideal para lidar com requisições simultâneas. No Meristec, o Node.js atua como framework back-end, lidando com a lógica do lado do servidor, conectando-se com bancos de dados e fornecendo dados para o front-end. Tildar, o que significa em modelo de I.S.? Ótima pergunta, Cristina. I.S. significa entrada e saída e se refere a como um programa interage com os dados, seja recebendo entrada ou enviando saída. O modelo de I.S. determina o quão eficientemente um programa pode lidar com várias correntes de dados simultaneamente, e o modelo de I.S. não bloqueante do Node.js garante que ele possa gerenciar muitas solicitações de uma vez sem desacelerar. Nossa, isso é incrível! Então, com esses quatro componentes trabalhando juntos, os desenvolvedores podem criar aplicativos eficientes e escaláveis. Existem Framevork ou bibliotecas adicionais que aprimoram o ecossistema do Meristec? Com certeza! Há muitos Framevork e bibliotecas adicionais que podem melhorar o processo de desenvolvimento. Por exemplo, o Redux é uma biblioteca de gerenciamento de estado previsível que funciona perfeitamente com o React.js, enquanto o Axios é uma biblioteca de cliente HTTP que simplifica a realização de requisições assíncronas. Outras bibliotecas como o Mongoose, Passport.js, Sokit.io e GES também ajudam a agilizar vários aspectos do desenvolvimento do Meristec. Que bacana! Agora, para aqueles que desejam se destacar no desenvolvimento do Meristec e se preparar para entrevistas, que conselhos você daria, Darn? Meu conselho seria revisar os fundamentos do JavaScript, React.js, Node.js e MongoDB. Familiarize-se com perguntas comuns de entrevistas relacionadas ao desenvolvimento do Meristec, mostre seus projetos, mantenha-se atualizado com as últimas tendências, siga as melhores práticas e aprenda continuamente para melhorar suas habilidades. Habilidades eficazes de comunicação e colaboração também são importantes, pois demonstram sua capacidade de trabalhar em equipe e contribuir para o sucesso dos projetos. Pela barba do profeta! Esse é um conselho sólido. Muito obrigado, Darn, por compartilhar suas percepções sobre o Meristec conosco e com o nosso querido público. De nada! Foi ótimo discutir o Meristec com vocês dois. E isso encerra o episódio de hoje, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no Locomania Podcast para obter mais discussões empolgantes sobre as últimas novidades em tecnologia. Até a próxima, mantenham-se curiosos e continuem aprendendo. E lembrem-se, curtam o episódio, se inscrevam no nosso canal e compartilhem este conteúdo com seus amigos. E lembrem-se, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem este conteúdo com seus amigos.